Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar de uma novela muito amada pelos mexicanos, mas também é muito amada por nós brasileiros. É verdade, quer dizer, às vezes não. E como vocês podem ver aí no título, a gente vai falar sobre a novela Rebelde, que apesar dela já ter se acabado, ela ainda é muito querida por diversas pessoas. Mas galera, só lembrando que a gente não vai falar sobre a novela brasileira, e sim sobre a mexicana. Mas se vocês aí quiserem que a gente faça um vídeo falando somente dos atores da Rebelde brasileira, basta você comentar aí embaixo, beleza? Enfim, se você aí ficou curioso pra saber como estão os atores hoje em dia, basta você ficar aí até... daqui a pouco que você vai ver, beleza? Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Alberto Damas. E eu sou o Maurão de Las Fuentes. E galera, antes de mais nada, verifica aí se você está inscrito no canal, se está ativado o sininho de notificações, para você não perder mais nada do que a gente posta aqui. Se é mais enrolação... Vamos logo ao que interessa. É isso aí, Alberto. Valeu, Maurão. Galera, se tem uma coisa que todos nós temos que concordar, é que Rebelde, mano, foi uma novela muito popular, tanto aqui no Brasil, quanto lá no México, ou vice-versa. É, realmente. Mas é claro né, Júlio, eu não sei o que acontece, mas antigamente o México dominava o mundo com suas novelas. Sim, velho, tanto Chaves, como... mano, teve muita novela mexicana. Como a gente estava falando agora, galera, assim como Chaves, teve outras diversas novelas que também fizeram sucesso no Brasil, e que são mexicanas. Se você aí curte novela, você provavelmente já deve ter visto ou ouvido falar sobre a novela usurpadora. Pera, eu não entendi esse final. Ou até mesmo a novela Carrossel, Maria do Bairro, Esmeralda e etc. Se tem uma coisa que muitas pessoas não sabem, é que todas essas novelas que a gente acabou de citar foram produzidas no México, mano. Mano, a Carrossel foi produzida no México e a galera teve ideia de fazer uma brasileira, sabe, igual Rebelde. Ou seja, brasileiro copia tudo, né cara? É, brasileiro copia tudo. Não é mesmo fatos desconhecidos? Brasileiro copia tudo, não é fato? Eu estou sentindo uma treta! Enfim, galera, pra quem não assistiu Rebelde, pode ficar tranquilo que a gente vai fazer meio que uma sinopse aqui pra vocês. Rebelde é uma novela mexicana produzida pela Televisa e distribuída originalmente pelo canal de Las Estrelas. Galera, a novela começou a ser produzida em 2004 e terminou em 2006. E nesses dois anos, galera, que a novela ficou no ar, foram produzidos 440 episódios e distribuído em três temporadas. Porra, tudo isso? E galera, uma curiosidade que talvez vocês aí não saibam, é que Rebelde é um remake de uma novela argentina, chamada Rebelde Way de 2002. E galera, Rebelde nada mais é do que uma novela que retrata a vida adolescente, não é mesmo, Abner? Sim, Alberto. A novela conta a trama de seis pessoas que estudam em um colégio e eles enfrentam o drama típico de adolescentes. E esses dramas retratados na novela nada mais é do que a descoberta do primeiro amor, ou o conflito no relacionamento com os pais. E também retratado o bullying e o alcoolismo. As coisas retratadas na novela fazem com que muitas pessoas se identifiquem com ela e assim acabem amando a série. Amando assim de coração mesmo, velho. Tem gente que bate no outro se você falar que Rebelde é ruim. É verdade. Tem quadros na parede. Sim, tem posters ainda. Mano, uma coisa que era muito comum naquela época é você ter aqueles posters dos personagens, né? Época da hora, foi uma época da hora. Mas eu não tinha não, só pra avisar. Aham, sim. E galera, 15 anos já se passaram desde o término da novela. E muitas pessoas se perguntam como será que devem estar os atores da novela hoje em dia? Não sei. E bom, é isso que você descobre agora, não é, Alberto? Sim, Mauro. É. Galera, pra começar a nossa lista, temos uma atriz que é muito querida por todo mundo, velho. Todo mundo gostava dela. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Anaí Giovanna Puente, mais conhecida como Anaí. É uma cantora, atriz, compositora e uma empresária mexicana. Galera, uma curiosidade bem bacana que vale ressaltar é que a Anaí foi a primeira dama do Estado mexicano chamado Chiapas, ou Chiapas, alguma coisa assim. O quê? Cara, é interessante saber que ela foi primeira dama, ao poder da mina, cara. É, tá bom. Ela se tornou primeira dama após se casar com o ex-governador, Manuel Velasco Coelho. E ela ocupou esse cargo entre 2015 e 2018. Ela já chegou a participar de diversas outras novelas mexicanas, mas que não fizeram tanto sucesso igual Rebelde. E como vocês provavelmente já sabem, o que deu um boom na carreira dela foi o papel dela na Rebelde. Boom, boom, boom. Se esprezou. Boom, boom, boom. Puta. Que piada velha. Anaí interpretou a Mia Colucci na novela, que era uma das protagonistas. Ela atuou na novela, galera, desde o início, em 2004, até 2006, quando ela terminou. Na época do Rebelde, ela tinha entre 20 e 21 anos de idade. E hoje em dia, ela já está com seus 36 anos de idade. E atualmente, ela está casada e tem um filho e ainda continua sua carreira como cantora. E galera, essas fotos que vão estar passando aí pra vocês, são as mais recentes que a gente conseguiu encontrar. Estou lembrando, galera, que o Instagram dela vai ser colocado pelo Alberto em qualquer canto da tela. Basta você seguir e ver. Beleza. Dulce Maria. E galera, pra continuar a nossa lista, temos uma atriz muito querida, mano. Se não a mais querida, né? É verdade. Roberto, o que aconteceu? Nada, é que... Não, nada não, Roberta. Pode confiar em mim, sério. Eu sei que é muito direta. Vai, me diz o que foi, por favor. Ok, eu não gosto de ficar assim. Eu não gosto, não, não, não gosto desses casais que ficam o tempo todo aí grudados como gosma. Porque eu sou muito independente, então... Dulce Maria Espinosa é uma cantora mexicana. E além disso, ela é atriz, escritura, compositora, modelo e apresentadora de TV. Resumindo, ela é o somadruga da vida, cara. Sim, mano, ela faz de tudo, cara. Cê é louco. Parabéns. E galera, fora isso, ela desenvolve outros trabalhos paralelos, na área de literatura e filantropia. E assim como a Anaí, ela participou de diversos filmes e séries, antes e depois de Rebelde. Mas ela também só conseguiu alavancar a sua carreira, graças ao seu papel em Rebelde. E galera, a Dulce interpretou a Roberta... Dulce Poulsen da Praça da Rácila. E galera, a Dulce interpretou a Roberta na novela. E assim como a Anaí, ela também era uma das protagonistas. Não é mesmo, Roberta? E assim como os demais atores, ela também atuou desde o início até o término da novela. E galera, na época que ela começou a atuar na novela, ela tinha seus 19 anos de idade. E hoje ela já está com 34 anos. E galera, ela estava seguindo a sua carreira como cantora. Mas ela deu uma pausa por causa do seu casamento com o produtor Paco Álvares. E galera, esse casamento aconteceu faz pouco tempo, mano. Pra ser mais específico, em novembro, cara. Faz pouco tempo. Mês passado. Mês passado, pô. E agora vamos conferir alguma das fotos mais recentes que a gente conseguiu achar dela. Que lindo, cara! Galera, só lembrando, o Instagram dela também vai estar aparecendo aí na tela. Caso vocês queiram a seguir. Beleza! Alfonso Herreira. E agora temos um ator que foi e ainda é muito querido por diversas meninas que assistiam Rebelde. E estamos falando do Alfonso Herreira, que interpretava o Miguel na novela. Alfonso Herreira Rodrigues é um cantor, produtor e um ator mexicano. Herreira começou a sua carreira atuando em um filme chamado A Dor de Te Amar, de 2002. Mas assim como os outros que a gente citou, ele só ganhou notoriedade com o seu papel na Rebelde. E galera, como os demais aí, ele participou desde o começo até o final da novela, mano. Quando ele começou a atuar no RBD, ele tinha apenas 21 anos de idade. E hoje em dia ele está com 36 anos de idade. E galera, ele atualmente ainda continua atuando. E o seu último papel foi na série Sense8, que também é uma série muito conhecida aqui no Brasil. E só lembrando que nessa série ele não foi um dos protagonistas. Ele só fazia algumas aparições na série. E galera, atualmente ele está casado e tem um filho de 3 anos de idade. Galera, as fotos mais recentes dele vai estar passando aí pra vocês. Galera, assim como os demais no Instagram dele vai estar aparecendo aí caso você queira seguir. Beleza? Beleza! Galera, esse vídeo já ficou grande demais, cara. Então a gente vai fazer o quê? Vai dividir em duas partes, né? Ah não, sério? Só lembrando, né? Se você quer a segunda parte, então já vai deixando logo aquele like. Enfim, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, mano, já sabe. Deixa aquele likeão aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder as notificações quando a gente postar um vídeo aqui. Beleza! E galera, quando esse vídeo aqui chegar a 2 mil likes, a gente já grava a segunda parte pra vocês. Então deixa aquele like aí. É de graça, galera. Não vai custar nada pra vocês. Por favor. Só um likezinho. Um likezinho. Só... Beleza! Enfim, galera. Nos vemos em um próximo vídeo. E... Falou! E... 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 E aí